Buenas moçada, mais um minuto Bitcoin, vamos ver como está nosso amiguinho, o Bitcoin aí, 7.859 dólares no momento. Lembra que nós conversamos na sexta-feira, o que eu falei para vocês? Naquela queda que teve, né, de sexta. Aqui o RSI estava, ó, tá vendo? Lá no fundo, no Vale da Morte, igual aconteceu nessa ocasião aqui em abril. E depois ele foi buscar o topo e não deu outra. Buscou o topo novamente aqui do RSI e chegou a tocar nos 8.200 por aí. O que eu acredito que vai acontecer agora, tá? Eu boto fé que o Bitcoin vai continuar subindo, por quê? Pela simples lei da oferta e da procura. O mercado está mais maduro e a tendência é só subir. Tem uma análise minha aqui, ó. Esse é o que eu acredito. Beleza? Valeu!